Tem México em campo, tem comida mexicana. Quem não gosta de uma comida mexicana, você gosta, Aldo? Além da chilena, a comida mexicana é bem-vinda. E bem apimentada. E bem apimentada, boa guacamole. O repórter Marcos Clementino está num restaurante especializado no assunto. O que é isso, meu Deus do céu? Que medo. O que é? É aquele famoso chapéu mexicano. Marcos Clementino! As suas informações. Arriba, arriba. Dale, dale, Marcão! Boa tarde. Ai, 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 ai! Buenas tardes, compadre Cadu Cortez! Tudo bom, Cadu? Muita alegria, muita animação aqui nesse restaurante mexicano na zona sul de São Paulo. Nós estamos com o Sérgio, ele que é da cidade do México. Ele vai explicar aqui como que é a comida, como os mexicanos estão se preparando para assistir o jogo de logo mais, às 14 da tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Sim, bom. Comida é bem gostosa, bem apimentada. Gostamos da comida quente mesmo, tá? Temos pratos típicos nesse restaurante. Tem pratos de molcajeta. Eu não sou carta-chefe. E o mexicano gosta pra caramba da pimenta, tá? A pimenta, então, é o segredo do ataque mexicano com o Peralta, com o Giovanni dos Santos. Lógico. Vou mostrar aqui isso daqui, que é o quê? Explica pra mim. Esse taco ao pastor é o taco mais popular da cidade do México. É como para vocês, a pizza. Em cada esquina tem taco ao pastor. E me fala o ingrediente. Você tem o ingrediente pra ajudar o ataque do México. E o que você vai fazer pra barrar? Qual que é o ingrediente pra barrar Neymar e companhia? Luta a torcer contra, mano. Sim. São boas vibras para o México. Então vamos experimentar aqui, Cadu. Vamos ver se é bom. Vocês já almoçaram. E eu vou começar o almoço agora. Vamos ver se é bom mesmo aqui. Olha isso. Olha. Olha, tira o zoom dessa câmera, pelo amor de Deus. Agora eu vou mostrar aqui o nosso mariachi mexicano. E nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las doce y las tres Tá bom, tá bom, tá bom. Alegria que é muito grande. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Alegria sua, hein, Marcão. Alegria sua, porque os mexicanos parecem que estão meio desanimados. Tão meio macambuz. Agora vem cá. Faltou... Faltou tirado já. Faltou chapéu pra aquela cabeça ali do Marcão. Marcão tem uma jaca. É realmente incrível ali. Precisava de um... Ali era um cone, não era um chapéu. Chegou a hora.